Para levantar esse peso aqui, eu precisei usar uma certa quantidade de energia, de força. Agora, para descobrir a origem desse desânimo, não é preciso fazer nenhum tipo de esforço, não. Sabe, hoje ele vem do fato de você estar focando apenas nos problemas que você tem enfrentado. Você condicionou a sua mente a focar apenas naquilo que te enfraquece, te deprime. Então, o que você precisa é reprogramá-la, para assim se concentrar apenas nas coisas certas. Dia desse, eu vi um documentário na TV falando sobre o morcego da selva que come certos sapos pequenos, mas nem todos os sapos pequenos. Alguns sapos selvagens são venenosos, então eles atacam somente os sapos não venenosos. Mas, ô Fábio, como é que eles conseguem saber a diferença de um para o outro? Pelos sons, fez pelos sapos. Eles sintonizam apenas o som feito pelo sapo não tóxico. Os sapos, que são tóxicos, fazem um som levemente mais agudo. Então, esses morcegos têm uma audição tão aguçada que simplesmente ouvem atentamente por 5, 10 minutos, então sintonizam o ouvido. O documentário mostrou também 20 sapos selvagens encurralados em uma pequena área. O morcego sintonizou o ouvido, desceu voando e, para o jantar, ele apanhou o único sapo não venenoso, no meio de todos os seus primos venenosos. Como é que ele pôde fazer isso, meu irmão? Ele havia treinado o seu ouvido para sintonizar a frequência do sapo certo. E é assim que devemos também ser, quando selecionamos quais pensamentos a gente deve sintonizar. Não se concentre nos pensamentos tóxicos, não morda mais a esca do inimigo. Daqui para frente, sintonize apenas em pensamentos de esperança, positivos, cheios de fé. Quando vier um pensamento que de repente te cause medo, preocupação, dúvida, angústia, poxa vida, reconheça que esse pensamento está fazendo o sonho errado. Ele pode parecer bom, você pode de repente ser tentado a se prender a ele, mas os seus instintos deveriam lhe dizer que se trata de um pensamento venenoso. Se o pensamento vier dizendo que as coisas nunca irão mudar para você, que não adianta você mais tentar, que os seus sonhos nunca mais irão se realizar, que você não tem o que é necessário para seguir em frente, que você só fez coisas erradas, poxa vida, reconheça que é o inimigo tentando te derrotar. Não caia na armadilha. Reconheça que se trata de um pensamento tóxico, venenoso. Reconheça que são esses pensamentos que estão afetando a sua fé, te abalando também emocionalmente e psicologicamente. Então, o meu incentivo nesse instante é para que você fique extremamente ciente em que você está fixando a sua mente. Que pensamentos você está me emitindo que criem raízes? Venenosos ou não venenosos? Úteis ou prejudiciais? Você controla o que pensa. Quando a sua mente estiver cheia de pensamentos positivos, os pensamentos negativos vão encontrar uma placa dizendo Opa, não há vagas. Eles não serão capazes de entrar. Esta é a maneira poderosa de viver. Muitas são as pessoas, sabe, que vivem com o coração cheio de angústia, de tristeza. Pessoas que estão hoje em depressão, até porque estão permitindo que o inimigo enche a sua mente de pensamentos negativos. E assim, mande também na direção dos seus olhos. Não permita mais que isso aconteça com você. Não caia mais nesse jogo. Sintonize apenas a voz de Deus que diz que você é capaz, sim. Que você nasceu não para ser cauda e sim cabeça. Que você não está no fim e sim no começo. Que você não é uma vítima e sim o vitorioso. Que você vai sim realizar os sonhos que Deus colocou aí no seu coração. Queria que Deus tenha necessidade de estar agindo sim em sua vida, revertendo tudo a seu favor. É assim que você se tornará uma pessoa mais positiva, com mais alegria no seu coração, mais esperança no seu peito. É assim que você verá as coisas se transformando em sua volta. Tudo mudando ao seu redor. E Deus não apenas acelerando os seus sonhos, mas transformando o seu teste num grande, tremendo e poderoso testemunho. Amém? Que Deus te abençoe.